A escultura do Sérgio Camargo na Praça da Sé é uma típica escultura desse artista que é um artista ímpar na história da arte brasileira. Ele não é filiado a nenhuma corrente específica, apesar de ser contemporâneo do Helio Tzika, da Ligia Clark, etc. Ele tem um trabalho que usa elementos construtivos, elementos geométricos, mas que ele, ao usar abusivamente da serialização deles, a gente vê isso também na escultura da Praça da Sé. Ele cria campos distintos, enfim, e trabalha com elementos que são escultóricos, mas ao mesmo tempo bidimensionais. Esse trabalho em mármore é um trabalho bastante representativo desse conjunto que o Sérgio criou.